Sem título, de A.S. Bramante. Procuro uma inteligência artificial que transforme minha imagem em pinturas a óleo. Algum algoritmo que potencialize nossos sonhos. Para que eu me retrate perante aqueles que nunca viram o pódio, e imprima em 3D, a esperança perdida em todos os olhos. Sigo buscando uma máquina de aprendizado que nos faça esquecer que toda a publicidade que cocriamos são meras objeções ao fato que nos usurparam o papel de agentes da nossa própria liberdade, da nossa própria felicidade. Livres para sempre. Digo isso tentando me convencer que é a minha vez de gastar esses milhões. Matarei a minha fome com o apetite que tenho de matar saudades. Beberei expertise até que sobre a sobriedade, e entender o porquê da simplicidade ser o mais alto grau de sofisticação. Hoje acordei de sonhos intranquilos e para te ver sorrir, mandei que pintasse de azul as bordas do céu. Que o vermelho das suas maçãs amanheça longe de todo o medo, que esse câncer jamais nos alcance, para que possamos socializar o sabor do mel.